e lá vai o chorete e compra motorizada nova lá nós tava montando ontem gravar vocês mas tá tudo montado já então eu vou ali para acertar aceleração porque não tá acelerando tava voltando uma massa acelerar e ela voltar sozinha tá só em 30 coisa mais que você vinda que ela pega é o mandioca você vê ela chega naquela caixona ali entendeu falta mais uma motorizada de um ano chegar só que ele vai chegar para usar agora inclusive dessa ponte treta aqui em BH já e para quem tá perguntando o preço eu e ele humano e meu irmão comprou pagou 680 já tá fraca tá com cara aí dá uma lesão dá um rolé dá um rolé vai dar um rolé aí ó pegou pegou e chorão deu um rolézão lá deixa eu dar uma visão nesse negócio aí a primeira vou colocar as presilha aqui esses do exe que se queimar esse negócio que vai dar beléu tá no crime agora eu vou precisar guinchar você mais não né pô glória meu pai o pai nossa eu rezei tanto no guinchar o cheirinho mais amém não era horrível que a gente podia cair colégia da saúde fala assim sabe cachorrada fala aí mano fala aí grava um vídeo então segurei se enrola aí não tem ninguém que me pergunta aqui como é que faço quando é carro de motorizado eu preciso de enforca-gato e fita isolante então você prende essa conexão aqui e se enforca-gato você vai prendendo os cabos entendeu para ficar tudo bonitinho tá vendo aí vai esconder depois você bota rebaba e morreu que é gasolina patrão aqui ó quanto eu fiz bosta eu tenho que botar isso aqui ó é a bosta que fiz aqui ó pelo menos não vai aparecer mas ó caiu aqui ó esse é a gasolina com cuidado por favor que eu não estava meio morgado de sono e de fome é que ontem eu fiquei trabalhando desde as 10 horas como eu tô motorizado para você e na alta fodeu tá bom só você sozinho o tanque cheio aí você bota óleo como o motor do chorinho tá novo tem que amassar que tem mais óleo uma tampinha já foi duas tampinhas botar quatro só quatro tampinha morreu escorrer aí nós pega um paninho molhado do jones de charcopan você vem do paninho daquela passadinha vem a tampa e chacoalha 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 não vou deixar chorinho não vou deixar chorinho mas você tá se acabando em cima da minha bicicleta hein rapaz para quem quer ver a motorizada da zera motorzinho tá até aquele modelo ó caturaquinha pá vamos dar a visão da motoca do chorinho tá boa demais aí tá precisando a honra né esse negócio o tanque tá lá em cima tá bom demais vamos dar um rolé então ó ó ó ó ó W2 moi O melhor agora é um bobo de maio cordona você está porque ela fica à diferença dela o tanque tem sim parecendo que é uma de verdade esse ó Zé Deixa ela molinha chorinho no que a mola fica massinhas é é outro nível Zé ela sobe ela pega no morro subindo agora vou eu vou regular a aceleração é que tá muito acelerada para vocês aqui ó e a menina já tá de noite ó eu fiz uma corrida só e nem grava aqui ó tá lá na frente eu tô caçado que eu fiz em maçã que eu vou estar lá para pegar mas daqui a pouco eu pego isso aí ó eu quero ver o chão que deu emocionado jovem valeu emocionado como é que tá motorizada aí dá um salve aí a lá ó cara vai na garofeira e aí e aí e aí e aí a gente vai falar nós meninas também enquadra ele é agora viu para assim para parar para os três quando eu cortei o ônibus eu também eu tô lembra eu já fiquei todo mundo eu tô no ônibus aí não é até que se terminei meu fio aí esse aqui já é a tampa nós tava montando a bike do jão ali né a motorizada é o neguinho chegar lá com a caixa de esfria com 20 de dizer que foi 25 por real que ideia é essa gente ideia que é essa vamos ver então vamos ver 20 por um real que que já tá arrumando eu tenho já quem quem tiver que continuar e podia ainda lugar que mora tiver aí fuda para você pedir mas que eu achei que nós ia levar em quadro eu achei até murchei eu até murchei chegamos aqui já ó ele não cortou cabelo de chorinho que é um calopsita é ou não é pedro temos um momento que que o pedro falou a bosta e que que falou gema ele falou que eu pus no talo livra que eu pus no talo pergunte moleque eu não sei no talo que eu tô no talo chorinho é ele ele é foi 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 falou que falou que eu achei que ele tinha fazendo o leque chamou quiser 2km ó 2km 2km o cara não pegar o telefone não era o come lanche lá na casa do caralho o cara me pagou já finalizar aqui ó filho na frente né atrás dessa árvore que foi ali aí mesmo no dinheiro velho sem calma quer me nombrar porque eu tô devendo mais de 150 já quase 150 só me engano é 150 vamos ver aqui ó tá devendo 102 mais 50 agora 150 o bebê disso hein essa aqui deixa eu ver eu entreguei lá no final vou não 4.7 16 minutos tá fora vambora não sei lá porque gente ele né você pode mandar assim no zap aí tá bom nossa leque nossa leque a nem ser um cara muito engraçado o ó WQO 5.6, 5.9 É, avô, pode deixar o que eu vou pra você Vai pra você ver as 9, não Aqui ó, editor, taca aquela ediçãozinha 3, 2, 1 Filho, eu que tô gravando já há 6 anos Sem fazer a parada, dá licença Não parou pra ver o negócio Agora deixa eu gravar o bumerangue Que os caras vão encher o saco, peraí Não, ficou mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos Deixa eu salvar aqui Não, isso que eu vou pai, 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 pai Esse aqui ficou do Naipo Olha, ficou doido Manda lá no grupo pro Lajepp, vocês lá babar no Instagram Pra vocês colocaram status, colocaram na banda de vocês tudo aí Já é? Marca aí Ó, terceira aí, ó Ela não quer ser Pegando é tudo hoje que tá achando a porra nenhuma Ó, mais Uber pra me baixar minha dívida na Uber, né Vambora Ô, tá trocando uma aqui, ó É 5.2KM, o povo tá achando Eu tô bebendo cachaça, ponte pra caralho, velho Não queria desanimar assim não, mas tá pingando, tá? Ó, é o seguinte, tô indo embora já com os meninos aqui Já são 9 horas aqui, já, ó 9 e 8, ó Nós tô indo embora, meu vó Já é, tamo junto, é nóis Tamo junto Gordola Tá, tchau, Laje Até amanhã Não, tá bom Aí, se eu estiver, ó 6.3, eu não quero não Eu tô indo de boa, tô indo embora Até amanhã Tchau 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 We will know how to do it Make me feel so young Oh, oh, oh